Como que a gente descobre? É, se a gente tá numa simulação? É. Tu gosta de probabilidade? A probabilidade de a gente estar numa simulação é maior do que a gente não tá. É mesmo? É. Sim. Existem argumentos matemáticos convincentes de que a gente... Foi com Deus de novo. Existem argumentos matemáticos convincentes de que a gente tá numa simulação. Para! Sim, mas é verdade. Inclusive, esse é o tema do vídeo que vai sair, tipo, semana que vem ou coisa assim. É mesmo? Então dá um spoiler aí, vai. Então, assim, existe um artigo que foi bastante polêmico na época de um filósofo chamado Nick Bostrom. E ele estuda bastante futurismo. Ele tem livros escritos sobre consciência, sobre mente e tal. E nesse artigo... Cara, o artigo é muito simples. Ele tem, tipo, quatro páginas, se não me engano. É um negócio extremamente enxuto. Ele basicamente fala que um dia a humanidade vai atingir... São três pressupostos. Eu não lembro eles exatamente de cabeça, mas alguma coisa assim. Um dia a humanidade vai atingir um nível de uma pós-humanidade. Tipo assim, em que a gente atinge um nível tecnológico extremo. E a gente vai conseguir fazer, tipo, simulações de, sei lá, nossos ancestrais. Vamos supor que a gente é antropólogo. Eu quero estudar como que os incas viviam. Eu simulo uma sociedade inca. Vocês concordam com isso? E você transferido para essa sociedade? Não, sem transferir. Imagina que está tudo no computador, em primeiro momento. Ah, tá. Imagina que está tudo no computador. Só está simulando o que você quer realmente estudar. Vocês concordam com essa possibilidade? Sim. Total. Tá, se isso é plausível, então, também eles teriam capacidade computacional suficiente de criar uma simulação realista de, pelo menos, um pequeno grupo populacional, assim. Eles poderiam simular uma mini sociedade de um milhão de pessoas e colocar alguém lá dentro, simulando todas as sensações, consciência, emoções, cérebro, tudo. Vocês concordam com isso? Uhum. Então, a gente vive uma simulação. Porque a probabilidade, muito provavelmente, a gente, tipo assim, muito provavelmente, se a gente não é a primeira civilização a estar chegando nesse estágio de pós-humanidade, de extremo avanço tecnológico, a gente já está dentro de uma simulação. De alguém. Sim. E a gente não sabe nem, tipo assim, qual layer, qual camada da simulação que a gente seria. Porque, muito provavelmente, a simulação também criaria uma simulação. Que também poderia criar uma simulação. A gente está fazendo uma. Se agora você já está suspeitando que é uma simulação, eles vão acabar com você, cara. Exatamente. Não fala disso, não. Daqui a pouco está entrando o agente Smith aqui na sala, entendeu? E eu estou... Vou ser pego e deletado, assim, na simulação. Caraca. Porque, tipo assim, a questão de probabilidade, ela surge no seguinte. Qual que é a chance de a gente ser a primeira civilização? É quase nula. É. Tipo assim, é muito maior e mais gritante a chance de a gente ser uma das simulações do que nós sermos a primeira sociedade que vai fazer uma simulação. nationalização do que a gente ser usa sempre. Não tem simulações. Não tem simulações do que a gente ser a maior gente grande. Não que vai perder.